Nayara Moura está com uma advogada que é especialista em direito do consumidor e vai explicar pra gente agora. Nayara. Então, é um assunto de interesse de todos, já que essas quedas de energia estão acontecendo constantemente, né? Não só de quem tem comércio, mas também quem mora, tem uma residência que, enfim, tem vários aparelhos ali. Eu vou conversar com a Brenda Loyola, que é especialista em direito do consumidor. Brenda, a gente viu ali o caso do comerciante que o freezer queimou e isso vai acarretar um prejuízo grande pra ele, porque ele depende daquilo, né, pra trabalhar. Mas também tem as pessoas que moram em casa, que às vezes queima uma televisão, queima também um aparelho ali de uso constante. Como essas pessoas devem proceder? O que elas têm que fazer pra poder ter esse bem ressarcido? Bom dia. Bom dia. É importantíssimo que as pessoas façam prova dessa situação que elas estão vivenciando. E já foi informado, né, das ligações para a empresa. Isso é importantíssimo. Anotar todos os protocolos, fazer reclamações no Procon, fazer reclamações nesses sites de reclamação de defesa do consumidor, como o Reclame Aqui. E fazer filmagens, organizar documentação, foto, pra comprovar isso na justiça. A grande importância, a grande situação que o consumidor precisa levar à justiça são as provas dessas circunstâncias que eles vivenciam. E principalmente dos prejuízos. Como se uma pessoa arrumar o seu eletrodoméstico, alguma coisa que estragou na sua casa, ter a comprovação dos gastos que foram realizados pro conserto desse seu objeto. Agora, como que funciona esse processo? Ele é muito burocrático? Por exemplo, caiu a energia agora, queimou um aparelho na minha casa. Aí tá, liga na Equatorial, anota o protocolo. Liga no Procon, anota o protocolo. Faz a reclamação num site, reclama aqui, printa ali, né, a tela. E depois, qual que é o passo pra ter esse bem ressarcido? É, aí o passo é entrar na justiça mesmo, né? Já que muitas das vezes, com a comunicação direta com a empresa, não tem sido possível esse ressarcimento. Entrando na justiça, nós temos juizados de pequenas causas, que são os locais adequados pra gente entrar com essa ação. Nos juizados, há uma possibilidade do próprio consumidor ir ao tribunal e fazer, no centro de atermação, uma reclamação. Mas é muito importante também que um advogado especialista esteja acompanhando o caso pra orientar da melhor forma cada caso concreto. Mas, Brenda, isso vai gerar custos pra esse cliente, por exemplo, ele entrando no juizado, ele vai precisar pagar alguma coisa ou não? Ele consegue fazer isso totalmente sem custo? Porque daí seria mais um prejuízo. É, no juizado especial, nós não precisamos pagar custos pra entrar na justiça. Apenas se nós formos pra um grau recursal. Na justiça comum já é diferente. Mas, nesses casos, já que nós estamos falando de pequenas causas, custos pra entrar na justiça, o cliente não vai ter. Agora, seria mais fácil conseguir negociar isso diretamente com a empresa? É possível? Até mesmo falando, olha, eu já liguei no Procon, eu tenho tudo aqui, vamos negociar, né? Paga esse aparelho. Você tem visto isso acontecer ou é muito difícil? É, na verdade, deveria ser possível. Há uma possibilidade de acordo entre as partes, com certeza, mas isso não tem sido comum de ser visto. Na verdade, nem nos processos judiciais a gente tem visto as empresas trazerem propostas pra esse tipo de caso. Então, por exemplo, a gente viu ali aquele amigo, né? O que tava no link da nossa colega ali, da Patrícia Piaça. O comerciante que perdeu o freezer. Aí tá, ele passa por todo esse processo, vai no juizado, entra com a ação. E aí, quanto que ele vai ter esse bem ressacido? O prazo, assim, pra gente entender, são 60, 90? Ou, na verdade, vai variar? É, vai variar muito. Nós temos vários juizados e quando a gente faz o protocolo do processo, pode cair em qualquer uma dessas varas, né? E a gente não consegue precisar um prazo. E só pra gente encerrar, uma coletiva de imprensa equatorial disse que não tá preparada pro período chuvoso, que a gente sabe que também acaba acontecendo bastante queda. É também uma prova pra esses clientes, pra todos nós como clientes, é uma prova também pra se levar pra justiça? É sim, com certeza. Isso é um reforço de toda a situação dificílima que os consumidores estão vivendo, já que a energia é um serviço essencial que deve ser oferecido com continuidade e qualidade pra população. Brenda, obrigada, viu, pelas suas informações. Um ótimo dia pra você. Manu, é um processo burocrático, sim, é. Mas as pessoas têm que entrar, né? Não adianta deixar passar, nem que demore o tempo que for, mas tem que entrar, tem que fazer valer o nosso direito como consumidor. Só assim a gente acaba coibindo, né? Essa morosidade por parte de algumas empresas, como disse a advogada. Seria tudo mais fácil negociar direto com a empresa de energia, com o concessionário de energia, mas não é tão fácil assim. Mas quem sabe que se todo mundo que tem um prejuízo entra na justiça, mesmo que demore, consiga ali ganhar, essa comunicação junto às empresas acaba se tornando mais fácil com o passar dos anos. Manu? Sem dúvida, eu concordo completamente, né? Isso não serve só pra, no caso, a concessionária de energia, não. Serve pra companhia aérea, que daqui a uns dias chega período de férias. A companhia aérea, qualquer outra, a telefonia, tá? A operadora de telefonia, a mesma coisa. Tá dando problema? Ah, mas não vai dar em nada. Ah, mas eu vou entrar na justiça e não vai virar nada. Mas tem que entrar. Pra gente começar a ter essa pressão, ter essa cobrança, exigir o direito, porque você, se tiver todas as provas, vai conseguir ganhar sim. E aí, quem sabe, dessa maneira, não mudar a consciência de que, nossa, eu tô levando prejuízo, então eu tenho que investir mais. Alguma coisa tem que ser feita, no dia que tá, não dá pra continuar. Obrigada, Nayara, pelas informações, agradeço a advogada também.